Que O Tá A A O Hันมาฟังที่จะบน เจ้าจงตั้งใจฝ่างไว้ให้ดี ความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้ พี่ยินยอมทรมพี่ ให้แดมแน่ง Meio que não tem medo para quem está Pessoal, por favor, não tem descanso Oh, não, não meio que você tem que se torne Até o que você tem que se torne Pessoal, por favor, não meio que você tem que se torne não é não é é é é é é é o 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